Vote nos vereadores do PTB O voto é um instrumento que temos na mão para qualificar nossas instituições Façamos a nossa parte Eloy Guimarães, 14999 Foram muitas cirurgias voluntárias e pelo SUS No Demar foram milhares de casas É o OP, é a Chocolatão, é a Vila Dique Vote em quem faz, Dr. Goulart, 14-0-14 Sou o vereador Brasinha Mais uma vez estou aqui pedindo o teu voto Para continuar te representando na Câmara Vote Brasinha, 14-118, o despachante do povo Aqui é o seguidor F Aqui é o MC João Pô Eu DJ Kassiá pela educação de qualidade e pela cultura popular 14-6-14, tamo junto e misturado É nóis Olá amigos, sou o vereador Nilo Santos E quero continuar trabalhando por uma Porto Alegre cada vez melhor Nilo Santos, 14-120 Sou pediatra há 30 anos Como secretário da saúde, iniciei um processo transformador Mais leitos, hospitais e consultas Para a mudança continuar, vote Casartelli, 14-234 Sou o Paulo Brum, aprendi que o verdadeiro sentido da vida é sermos úteis a quem mais precisa Na defesa do passe livre, preciso do teu voto, 14-122 A frente da Secretaria de Obras, eu e o Maurício trocamos toda a iluminação de Porto Alegre Mais segurança para todos Reformamos o túnel da Conceição, construímos creches, escolas e postos de saúde Asfaltamos ruas por toda a cidade Por isso, vote Cássio, 14-7-14 Coligação Avança Porto Alegre Ajude a qualificar a Câmara de Vereadores Escolha um dos candidatos do Partido Democrático Trabalhista Certamente honrarão o seu voto Para vereador, vote limpo, vote 12 A honestidade faz a diferença Cidade bonita, terra de gente feliz, exemplo para o país Uma cidade para todos, dignidade para viver Para Porto Alegre avançar Tu, eu e ele, juntos construindo uma Porto Alegre mais segura Porto Alegre cada vez melhor Porto Alegre no rumo certo Por uma Porto Alegre campeã O amor a Porto Alegre é a nossa força Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos Sonhar muito e realizar ainda mais Porto Alegre sempre à frente Juntos somos fortes, acredite Porto Alegre em boas mãos É o 12 em 2012 Por amor a Porto Alegre e respeito por você O futuro é agora Com Porto Alegre no coração Amo Porto Alegre, minha família, meu trabalho, meu lado Juntos somos fortes Porto Alegre mais e melhor Renova a esperança e continua a mudança Juntos e fortes somos Porto Alegre Futuro com mais futuro A mudança tem que continuar Por amor a Porto Alegre Vereadores do PP Sou Kevin Krieger Enquanto presidente da FASC Tive a honra de ter implantado O sistema único de assistência social E de ter reduzido em 89% O número de crianças e adolescentes Nas ruas e sinaleiras de Porto Alegre Vote Kevin Krieger Sou vereador Nedel E nesse mandato encaminhei 1720 demandas populares E fiz 135 projetos de lei Sou conhecido como o vereador que mais trabalha o dia a dia da cidade João Carlos Nedel 11633 Sou Mônica Leal e quero trabalhar por uma Porto Alegre mais segura Na Câmara de Vereadores vou cobrar soluções das autoridades Vote pela segurança Vote 11123 Sou Vilela Fui prefeito de Porto Alegre E minhas obras são conhecidas Parque Barinha Corredores de ônibus Os lotações O Centro Municipal de Cultura E o BRIC da Redenção Como vereador Quero trabalhar por novas obras na cidade Vote 11111 É Porto Alegre irmão Uma representação política da família militar Sustentabilidade ambiental Mais emprego Sem corrupção E menos imposto para todos Vote Ismael 11234 E preparou para este grande desafio Por amor à vida Raul Coen 11333 Vereadores do PRB Defensores dos Direitos Humanos E tantas outras que vão votar nos 50 mil Para vereador Elas são Como você Que reconhecem a minha luta E que sabem que ela não termina nesta eleição Ela vai continuar Pedro Ruas é o voto da esquerda Número 50 mil Tenho orgulho da Fernanda Que como vereadora Segue lutando pelas bandeiras que eu sempre defendi Vota na Fernanda que eu assino embaixo Coerência faz escola Fernanda A ti que confia em mim Peço que vote nos vereadores Ou na legenda do PSOL A nossa bancada é aguerrida E faz a diferença Então vota 50 e confirma PSOL Depois vota 50 de novo E confirma Roberto Robaina Luciana Genro é 50 Esse voto eles não podem caçar Eu quero agradecer a todos os Porto Alegrenses Que tiveram a sensibilidade de partilhar comigo Este grande ideal que eu carrego desde jovem O ideal de um mundo mais justo para todos Um mundo onde não haja criança sem creche Morador de rua Falta de acesso à cultura para toda a população Trabalhador mal remunerado Quando tem emprego Nós do PCB Sabemos que só existe uma solução para acabar com tudo isto O socialismo Somente o socialismo poderá trazer a felicidade para todos Por isso Vote comunista Vote 21 021 PSTU-CS Você conhece a militância da frente PSTU-CS Da luta dos educadores Dos municipários Da juventude Dos trabalhadores da informática E sabe que fazemos a diferença Na luta dos trabalhadores Por melhores condições de vida Precisamos de 22 mil votos Para eleger um vereador Podemos fazer a diferença na Câmara Para combater os políticos corruptos E defender os direitos dos trabalhadores Vote em quem defende o trabalhador o ano inteiro Vote em nossas candidaturas E consiga mais 10 votos Para ajudar a eleger um vereador do PSTU Vote Baraguaço 16 1 2 3 Vote Júlio Flores 16 e 600 Está na hora de votar Os prefeitos e vereadores do PSDB Ou apoiados pelo PSDB Vote em quem faz Show do quilo Dia de solidariedade Leis como área azul Os 15 minutos em frente às farmácias Vote na sequência 4 5 6 7 8 Eu sou o Luiz Brás 4 5 6 7 8 Quero contribuir para uma sociedade mais justa e solidária Fazer pela educação mais recursos Pela saúde mais atenção aos postos de atendimento Pela sinalização das ruas e avenidas de Porto Alegre Fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos Meio ambiente Preservação com a educação Vote Argelbrum 45 045 Como vereador de Porto Alegre Fui autor de leis como a que permite a adoção de creches comunitárias por empresa E a lei que isenta as pessoas com deficiência do pagamento de inscrição em concurso público Pela valorização da odontologia e mais dentista nos postos de saúde Releja Amário Manfo 45 3 2 1 Sou coronel do exército Advogado Administrador de empresas E professor de educação física Acredito na força do trabalho No mérito pessoal E na política como ferramenta para construirmos uma cidade melhor Peço o teu voto para vereador Esparta 44 300 Caro eleitor Vamos renovar Porto Alegre Vote nos vereadores da nossa coligação Porto Alegre para todos Para que as pessoas sempre estejam em primeiro lugar Moradores de Porto Alegre Entra governo Sai governo E os problemas da cidade não são resolvidos Eleja um inspetor de polícia E saiba quem são os responsáveis por isso Vote Jorge Horácio 44 0 44 A república é para todos A cidade tem suas praças, ruas, belezas e também problemas Mas acima de tudo as cidades são as pessoas E é por isso Para construir uma Porto Alegre para as pessoas Que eu quero ser vereador Com a garra da juventude Trabalharemos pela dignidade humana E por uma gestão mais eficiente O bem comum Este é o meu compromisso Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais Ramiro Rosário 45 500 Durante o governo de Eda Crúcios Minha mãe Estive à frente de diversos projetos Que melhoraram a vida de muita gente Como vereadora de Porto Alegre Vou fazer ainda mais pela cidadania Pela saúde Pela educação Por melhores serviços Conto com a tua confiança E com o teu voto Tarsila Crúcios 45 456 456 Vote certo Vote 45 Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras Da coligação PT, PPL e PTC A campanha eleitoral está terminando Estamos na reta final E eu conto contigo Eu acredito que nossos vereadores e vereadoras Têm os melhores projetos para a nossa cidade Eu acredito que Porto Alegre vai voltar a ser a capital número 1 em qualidade de vida do nosso Brasil Vamos juntos eleger os vereadores e vereadoras da nossa coligação No dia 7 de outubro, vote 13 para mudar de verdade a nossa cidade Trabalho, ética e coragem Meu lema e minha conduta em Porto Alegre O vereador que cuida da cidade Adeli 13601 Sou formada pela luta, por isso quero ser vereadora Agora é nossa vez de construir uma Porto Alegre para todos Vote Sarai 13655 Juntos conquistamos leis que mudam a vida Como a passagem gratuita para o ensino médio e o direito das cooperativadas Sofia 13113 Tu tens escolha Sou engenheiro da cidade sustentável Moradia digna, regularização fundiária Luz para todos e reforma urbana já Vote em quem trabalha Com o maceto 303 Sou vereador Com muita coragem, presidia a CPI do Instituto Ronaldinho Gaúcho Peço teu apoio para continuar trabalhando por você Vote Mauro Pinheiro 13007 Pelo fim da violência contra a mulher e da homofobia Por uma infância feliz, moradia digna Para continuar fazendo acontecer Vote Maria Celeste 13699 Sabemos fazer de Porto Alegre uma cidade de todos Defendo a melhoria na saúde, na segurança e a qualidade das águas Estou preparado para continuar a luta com seriedade e competência Quero ser vereadora para renovar a Câmara Com muita energia vamos juntos conquistar mais direitos Eu sou Ariane 13070 Milhares de famílias não tem sequer um endereço O senador Paim está comigo E vamos trabalhar pela regularização fundiária Mais creches e empregos Vote Celcinho da Cult 13500 A bicicleta é o símbolo de uma cidade mais humana Sustentável e as pessoas vivendo mais felizes Marcelo Esgarbosa 13123 Levei para Canoas o sistema detector de tiros E reduzimos em 50% os homicídios Vou fazer Porto Alegre mais segura Alberto Koptik 13021 Como presidente do síndio bancário Sonhava mais do que lutar por salário Criamos a casa do bancário que é de toda a cidade Vou lutar pela Porto Alegre que sonhamos Juberley 13300 Fui do Conselho de Juventude de Lula e Dilma Ajudando a conquistar os nossos direitos Sim, os jovens estão preparados No Twitter e no Facebook Murilo 13000 A diversidade de Porto Alegre deve existir também na Câmara de Vereadores Onde queremos defender os direitos humanos e políticas públicas para os que mais precisam Pérola 13613 Sou candidato da cultura popular Sem saúde não há vida Muito menos carnaval Pela igualdade e por mais oportunidades para a nossa gente Vote Urso 13555 É a hora de mudar Sou Antônio Matos Pela assistência social e educação do ensino infantil na universidade Melhorar o serviço dos postos de saúde na cultura investindo em atividades centralizadas 13713 Uma vida dedicada às comunidades Sou Alberto Terres Assistente social, municipário E militante da saúde, habitação e assistência social Estas são as minhas lutas Peço teu voto no 13100 Olá Durante a campanha percorri a cidade Debatendo problemas e soluções O Pátria Livre agradece o apoio recebido nesta caminhada A todos o nosso muito obrigado Compromisso com a saúde A educação Maior oferta de vagas em creches Transporte de qualidade Respeito ao meio ambiente E mais segurança São fundamentais No dia 7 de outubro Peço teu voto para construir a cidade que queremos Sou Tony Proença 54054 Sou candidato a vereador do PTC Para planejar e construir uma Porto Alegre de verdade Becker 36777 Vote em nossos vereadores e vereadoras Vote nos vereadores do PMDB Amigos e amigas Porto Alegre está mudando Melhorando a vida das pessoas O PMDB faz parte desta mudança Venha conosco Vote nos candidatos do PMDB Idenir Sequim 15500 Criei o camelódromo e o centro renasceu Criei o Alvará na hora e facilitamos o empreendedor Você vota? Eu volto Vereador Idenir Sequim 15500 Walter Nagelstein 15200 Regime urbanístico do CAIS Fumo zero 57 mil alvarás e prêmio prefeito empreendedor do SEBRAE Meu nome é Walter Nagelstein Meu número é 15200 Professor Garcia 15000 Fui professor do La Salidores 7 IPA Líder do governo Fogace Secretário do Meio Ambiente Professor Garcia 15000 Haroldo de Souza 15111 Sem educação não vamos a lugar nenhum Sou a sua voz e ação na Câmara Haroldo de Souza 15111 Doutor Raul 15555 Médico comunitário Criei o Centro Municipal de Planejamento Familiar Gravidez tem hora Líder das UPAs e da marcação de consultas para idosos por telefone 15555 João Pancinha 15640 Darei continuidade aos projetos realizados no DEP, Carriz e Câmara João Pancinha 15640 Juntos para a nossa comunidade crescer Paulo Marques 15915 Não podemos falar em mobilidade urbana Sem antes falarmos em transporte coletivo de qualidade Paulo Marques 15915 André Carus 15300 Pelo fim dos congestionamentos, preservação do meio ambiente E revitalização da Orla do Guaí Porto Alegre de cara nova Nico Fagundes 15412 Eu sei o que a minha rede quer, precisa e merece Nico Fagundes 15412 Pablo Mendes Ribeiro 15110 Aprendi com meu avô que a política não separa os homens de bem Meu pai me ensinou a trabalhar para melhorar a vida das pessoas Pablo Mendes Ribeiro 15110 Pablo Melo 15686 A tradição das boas práticas políticas, agora renovada na Câmara de Vereadores Pablo Melo Vereador 15686 Otalício Júnior 15515 Coração comunitário, por amor a Porto Alegre e pelo saneamento básico Vote Otalício Júnior 15515 Marília Fidel 15679 Marília Fidel 15679 Para que os teus sonhos saiam do papel, seja fiel, vote Marília Fidel 15679 e vem comigo Fernando Melo 151007 Eu acredito que a política deve ser um meio de transformação de verdade na vida das pessoas Acredite, dá pra mudar Dia 7, vote 15007 Roseli do Renascer 15123 Aí minha Porto Alegre, aí minha comunidade Agora a gente tem voz e vez Vote Roseli do Renascer 15123 Doutor Lindomar 15444 Para a saúde avançar, agora é pra vencer Agora é Doutor Lindomar 15444 Lourdes Sprenger 15800 Animais, uma questão de saúde pública, abandonos, maus-tratos, superpopulação Vamos avançar, animais não votam, nós votamos por eles Márcio Carris 15537 Sou rodoviário, militante do movimento negro, articulador de várias políticas sociais junto à comunidade Porto Alegreza Vote Márcio Carris 15537 Essa cidade é mais que concreto e rua Aqui tem uma alma que é minha e tua Passa a alma é lutadora Porto Alegre terá o segundo turno e debaterá a saúde que a cidade merece Não na propaganda, mas com mudanças de verdade Vereadora Jussara Coni 65165 E Manuela está pronta para ser a nossa prefeita Porto Alegre, mulher valorosa Uma cidade valorosa cuida das pessoas com educação, saúde e segurança Vamos juntos ao segundo turno, com compromisso e coragem Vote por uma Porto Alegre com mais igualdade Maristela Maffei 65680 Manuela Prefeita Viver aqui é um sonho, um orgulho O futuro de Porto Alegre depende do teu voto no domingo Vamos construir juntos com Manuela Uma cidade que valoriza o esporte, a educação e a cultura Chegou a hora de dar o Ipom na Velha Política João Derli 65100 Manuela Prefeita É a hora da juventude unida fazer mais pela nossa cidade Pela nossa vida, pelo nosso futuro É a hora de colorir as ruas com a nossa garra A nossa alegria, inundar Porto Alegre de esperança, paixão E construir o nosso segundo turno Vamos lá, chegou a hora Tite 65651 e Manuela Prefeita Chegou a hora que a gente esperou Levanta Porto Alegre que o sol já levantou Eu e a Manuela chegamos até aqui com amor pela cidade e pelas pessoas Domingo é dia de quem tem o sorriso no rosto e a verdade no coração Pedimos o teu voto e a tua participação Ser do bem vale a pena Eu sou o Maroni 65656 Tem uma nova, tem uma energia no ar Que soma a nossa força pra gente brigar Candidatos a vereador do PSD Essas são algumas das leis aprovadas do vereador Tarciso Flecha Negra Material escolar de graça para rei de ensino municipal Lei do Bion para a segurança dos clientes bancários Museu do Negro Por esses motivos, o meu voto é Tarciso Flecha Negra Vote 55007 Não esqueça, 55007 Bernardino, sim, 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 sim São de minha autoria projetos como ITB parcelado Mudança no vencimento do IPTU Regramento dos Telen Tours Azuzinhos podem multar, mas não pode ficar escondido não Calçadas tem que ser de responsabilidade do poder público e não dos particulares Defendo a cultura regional gaúcha Eu sou gaúcho Aperte o 5 Até aparecer a minha foto Sim, 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 sim Porto Alegre mais justa, mais humana e mais preservada Letícia Giardin 5566 Candidatos a vereador do PSC O governo já provou que é incompetente para cuidar da nossa saúde Recolhe os impostos e nos devolve isto que aí está Com o cartão da saúde pública, o dinheiro será depositado numa conta vinculada em seu nome E com ele, você paga as consultas, exames e serviços que precisar Sem filas e sem demoras Cartão da saúde pública, mais qualidade e respeito à sua saúde Jairis Maciel 2001 Coligação Renova Porto Alegre Vereadores PSL e PSDC Eu, Jocelyn Azambuja, peço o seu voto para os nossos vereadores Vamos juntos fazer uma cidade melhor Administrando com seriedade e competência Sou a professora Wanda, 17773 Cantor Garçom Alazão, 17,012 Sou Juarez Neves, 17,817 Altanir Quintana, 17,777 Olete Gomes, 17,400 Cláudio Deli, 17,317 Rogério Fraga, 17,023 Leny Tomaz, 27,217 João Mauro Santos, 27,727 Não esquece, dia 7, vote 17 Não esquece, dia 7, vote 17 Vote nos candidatos a vereador do PSB Para a prefeita Emanuela Vote nos candidatos do PSB Trabalho com esporte amador e estudantil há mais de 30 anos Na Câmara serei teu representante Não esqueça, Jorge Correia, 40,114 Educação para o trânsito como matéria obrigatória nas escolas municipais Vote na inovação André Moura, 40,503 Olá, amigas e amigos Eu estou aqui novamente pedindo o seu voto Para que possa trabalhar por vocês e pela nossa cidade na Câmara de Vereadores Rogério Amaral, 40,400 Lutarei por escolas de turno integral, postos de saúde 24 horas E um projeto sociocultural nas ilhas Jair Silva, 40,100 Pela valorização dos agentes de segurança Com a utilização de modernas tecnologias em prol das pessoas Vote certo Coronel Fraga, 40,999 Você precisa de um vereador Com fé para conquistar E coragem para fazer Evangelista Paulo Eliseu, 40,740 A política não é palhaçada O nosso povo merece respeito Veja os meus projetos no Facebook Leonardo Mesquita, 40,080 Tenho o maior orgulho de ter crescido na periferia de Porto Alegre Dia 7 Quem é periferia, vota Manuoxi, 40,456 Para uma Porto Alegre cada vez melhor Com mais educação e qualidade de vida Vote professor Roberto, 40,222 Programa É Geral e Hip Hop Sul Foram alguns dos projetos que realizei Agora espalha para toda Porto Alegre Rafael Cavalheiro, 40,060 Sou Lili Fagundes, para uma Porto Alegre melhor Melhor educação, saúde e segurança 40,010 Fé para mudar Vote nos candidatos do PHS Você que conhece os problemas do dia a dia da cidade E acredita que pode mudar Vote 31031 Sou Angela Kárcer, Manuela Prefeita Você que me conhece, sabe Que eu sou contra as filas nos postos de saúde Elida Zona Sul, 31333 Manuela Prefeita Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras Da coligação PRPV-PRTB Para Porto Alegre voltar a ser a capital número 1 Em qualidade de vida no Brasil Vote em nossos vereadores e vereadoras Para melhorar de verdade Vote nos nossos vereadores e vereadoras Sou Luiz Negrinho Como vereador de Porto Alegre Sempre lutei pelo desenvolvimento e justiça social Vote pela ética na política Vote Luiz Negrinho 22022 Policial há 25 anos Quero mostrar a força da mulher no legislativo Com projetos objetivos Para garantir a segurança do cidadão Jani Melo 22722 Preciso contar com o apoio de você Para colocarmos as necessidades da nossa Porto Alegre E da minha Ristinga em pauta E sermos uma capital ainda melhor Alex Pulga 22222 Policial militar, líder comunitário e gestor de saúde Cobrarei o melhor sistema de saúde, educação e segurança Serei a tua voz na câmera Para mudar de verdade Vote Ivo Streb 22360 Oi pessoal, aqui é o Tiririca Charles, estou sabendo que o pessoal da comunidade vai votar em você Da Vila São José e da Vila João Pessoa É 22111 Dá pra fazer Fui doméstica, hoje sou funcionária de escola e estudante de sociologia Pela saúde e educação infantil, não vote em branco Vote pretinha 22223 Mazola 22171 Mauro Mu 22123 Vera da Saúde 22300 Antônio Ortiz 22311 Carlos Vienel 22737 Calisto 22000 Lisiane Bernardes 22333 A saúde de Porto Alegre vai melhorar de verdade Um vereador pode contribuir muito com o desenvolvimento sustentável na vida da cidade É por isso que eu sei que o Felipe, como ambientalista histórico, participando de vários movimentos da sociedade civil, organizações não governamentais, tem essa visão de que a sustentabilidade começa pela saúde, a educação, a moradia digna E o cuidado com o meio ambiente no espaço da cidade, é por isso que eu estou apoiando o Felipe para vereador de Porto Alegre Marina querida, o teu apoio me traz muita luz e muito entusiasmo pela campanha do urbanismo sustentável Professor Felipe do Unificado 43010, abraça essa ideia A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade Meu nome é Altair Alves, sou presidente regional do PRTB Vote nos candidatos do PRTB, vote 28 Projeto Cidadão, trânsito seguro Acredite, a mudança começa pela sua decisão Para vereador Júlio Volino, 28028 Frente Política Cidadã Vou trabalhar pelos moradores de rua, doentes mentais e pela juventude carente através do esporte Buscando igualdade social e racial Vote Príncipe Jajá, 25010 Como vereador, continuarei lutando pela segurança nos bairros Trabalho que faço há quase seis anos com o deputado Paulo Borges Vote Norton Bote, 25 mil Pela valorização do profissional da área da saúde e da cultura Apoio a construção de um hospital veterinário público e o fortalecimento do nosso sistema de saúde Rubi Esmeriz, 25666 Com o agarra que sempre tive dentro de campo, vou dar um carrinho na desigualdade Conto com o teu voto, vote Dinho, 25005 Brigar por melhores serviços de saúde aos porto-alegrenses Será a minha batalha constante na Câmara Sou Enio Meneghete, 25227 Porto Alegre me conhece Luto permanentemente pela liberdade do comércio Na defesa do contribuinte e nos direitos do consumidor Pujol, 25665 Oi, eu sou a Anne E não podemos mais aceitar velhas formas de conduzir nossa cidade É acreditando nisso Que eu busco ajudar a construir a Porto Alegre que a gente sempre quis Vote, Anne Ortiz, 23200 Sou deficiente visual Luto pela inclusão e direitos humanos Vou representar essas causas na Câmara de Vereadores Vote Gisele Ibe, 23007 Por mais investimentos na infraestrutura dos bairros E ampliação de creches com qualidade Vote, Emerson Correa, 23123 Dê engraxate a cobrador, de cobradora, vereador e líder comunitário Sou um dos vereadores mais presentes e atuantes na Câmara Vote, Paulinho Rubemberta, 2344 Aqui Mário Bernd, a gripe A pode ser evitada pela vacina Com menos de 1% do que foi roubado no mensalão Todos os porto-alegrenses poderão ser vacinados Esse será meu primeiro projeto como vereador Vote, 23000 Política com ética e seriedade Vote na renovação Jornalista e secretário de turismo de Porto Alegre Luiz Fernando Moraes, LF 23300 Unidos por Amor a Porto Alegre